Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo começando o negócio é o seguinte No vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio que vocês já estão acostumados Fuga rapaziada Eu acabei pegando três fugas e mano, sinceramente eu posso dizer que elas são impossíveis Essas sim são impossíveis do policial te seguir Se ele te seguir, pode dar uma medalha pra esse cara Porque mano, juro pra você véi, essas fugas aqui são muito boas Logo adiantando aqui, já quero dar os créditos E quem fez essa fuga no caso é o Hirakus e o Team ARP, fechou? Eu sei que são três fugas, eu acabei pegando duas fugas de Team Maya e eu queria refazer aqui Então mano, primeiramente vamos refazer e depois a gente vai dar essa fuga pra polícia, fechou? Mas antes de tudo não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal aqui embaixo que é importantíssimo E espero vocês pra esse vídeo incrível Bora lá então rapaziada, a primeira fuga que a gente vai fazer é a fuga do Team Maya ARP, fechou? Tá vivendo essa fuga, mas essa fuga, eu vou falar pra vocês Essa fuga é uma fuga que eu já tinha pensado em fazer Só que eu tentei fazer, deu errado, desisti, ele foi, ele fez, deu certo e eu tô com cara de tacho Porque essa fuga podia ser invenção minha Mas obviamente não desmerecendo o Team Maya Mano, é simples rapaziada, ó Você vem pra cá nesse túnel aqui, tá ligado? Eu acho que todo mundo conhece esse túnel Vem pela esquerda e pula pela direita e seu objetivo é cair ali do outro lado, tá ligado? Deixa eu dar um fix aqui rapidão Como eu tô de ADM, sou dono do servidor, inclusive o IPTá na descrição Se você quiser colar, quiser dar fuga, quiser ser polícia, perseguir Me perseguir, mano, entra aí o IPTá na descrição, fechou? O negócio é o seguinte, vamos tentar refazer essa aqui, vamos tentar pegar o jeito Tá vendo por que eu não consegui? Essa fuga aqui é uma fuga muito difícil, mano E eu falo, mano, se o policial conseguir fazer um bagulho desse, traz uma medalha, mano Nossa Senhora Deu bom, tá? Deu bom pro... Mano, o bagulho é passar no meio da árvore, velho Mano, vamos fazer o seguinte Vamos roubar uma lojinha e vamos ver como que... Vamos ver se o policial vai conseguir... Se ele vai conseguir fazer ou não, fechou? Mas antes de tudo, rapaziada, eu queria falar uma dica, mano De ouro pra vocês É de ouro isso, confia, mano Já pega o caderninho e anota Na verdade, não precisa não, tá tudo na descrição OneWin é o nome dessa dica, rapaziada Pra quem não sabe o que é OneWin Mano, é um site de aposta e, meu parceiro, lá tem um joguinho Tem um joguinho, ó Meu parceiro, tá incrível Mas antes de você jogar, a primeira coisa que você tem que fazer é você se cadastrar Então você vai entrar no link que tá aqui na descrição e vai se cadastrar Coisa normal, coisa que todo mundo sabe Obviamente, depois que você cadastrar, você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que clicar ali em cima em depositar E lá, meu parceiro, você vai depositar sua graninha Obviamente, rapaziada Deposita assim o quanto que você puder E lembrando que tem várias formas de depósito Entre fix, cartão, até bitcoin, mano Se você tem bitcoin, meu parceiro Dá pra você colocar Mas enfim, depois de você depositar, você vai fazer o seguinte Você vai na página inicial e vai ter um jogo chamado, ó Lucky Jet Esse jogo funciona da seguinte forma Você mais ou menos tem que adivinhar quanto que ele vai parar Ou seja, o personagemzinho, ele vai subindo, subindo Vai voando, né, com o seu chat pack e tudo mais E isso vai contando um multiplicador Quanto maior for o multiplicador, mais dinheiro você recebe O legal disso é que dá pra você apostar duas vezes Igual eu vou fazer aqui agora com vocês Eu vou apostar, ó Uma de 10, beleza? E outra de 15 E agora é só apostar e vamos ver qual que vai ser o resultado Vamos lá então, hein Vamos ver Tomara que dê bom, hein, rapaziada Ó, parei aqui e vocês estão vendo aí na tela o quanto que deu, né, meu parceiro? Ou seja, eu já multipliquei o dinheiro que eu coloquei Bom demais, não é não, véi? E obviamente, depois que você ganhar esse dinheiro, o que você faz? Você vai querer sacar? É óbvio! Então é simples, eu vou ensinar pra vocês aqui Lá em cima tem um bonequinho, não tem? Você clica lá Vai aparecer essa página e você vai clicar em retirar, ó Clicou em retirar? É só você colocar o dado do seu banco Preencheu o quanto você quer retirar E já era, meu parceiro O dinheiro tá na sua conta em instantes Ó, eu vou contar um segredo aqui pra vocês Mas não conta pra ninguém não, fechou? Todo mundo que usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela Vai ganhar mil reais É isso mesmo, meu parceiro Você vai ganhar mil reais pra você apostar nessa OneWin Vamos só ver Quero só ver quem que vai ser a galera que vai tá faturando Ó! Acabou de chegar Acabou de chegar o Pix aqui, rapaziada Já saquei e já chegou Se liga O Prince tá aparecendo na tela Pra mostrar pra você que já chegou Tão rápido que foi esse negócio, velho Mas enfim, é isso Usa o meu código, ganha os mil reais E multiplique esses mil reais Porque a melhor coisa que tem É você ganhar dinheiro jogando Bom, então eu tô roubando A polícia foi acionada E vambora, filho Dá-lhe É os web bandidos Caraca, eu nunca tinha reparado nos nomes Bor, 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 é o nome do, do Da, da bebida aqui do lado Rum, rum, raga Que louco, como tá escrito ali? Xeren, cove Xeren, xeren, cove Oxi, eu, hein Oh, oh A polícia chegou, vambora Opa! Ah, não, né, eu sei de novo, não, né, velho? Ué Ué, fala comigo Pô Pô Fechou, fechou, fechou Vou encostar Vou encostar num lugar mais nada a ver, velho Impossível, peraí Encostei, encostei Entra nesse carro aí, papo Oxi Ué Eu fiz que você virou, bô Antes que eu me estresse com você Tá preparado pra tomar uma fuguinha, seu policial? É o que veremos Aham Oh, yeah Nunca me pegara a ver, bô Vambora, hein, rapaziada Só pra começar aqui, hein, mano Só pra começar aqui Ele passa, ele passa, ó Garotinho tá esperto Mano, será que ele Será que o OMD Ele cai naquela fuga Que eu tinha feito no vídeo De antes de ontem, velho A famosa busca pão, velho Vamos testar, velho Vamos testar, rapaziada Vambora, hein, vambora, ó Só quem não sabe como é a busca pão É inspirada nos humans, tá Que é a galera que dá fuga lá no MTA É simples, ó Você vem pra cara, aquele jeito, ó Só que você Meu Deus Já era, ó Você tá ligado que isso aqui já era, né, rapaziada Você tá ligado que isso aqui já era Não tem mais o que fazer Ele já perdeu a fuga Olha lá Alguém tá vendo ele? Ih, ele tá vindo mesmo Ele tá vindo mesmo Ó Mas pula aqui ainda por cima, ó Acabou Pra ele já era Pula aqui, ó Nossa, ele veio ainda, velho Qual foi, Pique? Pique, olha a hora que nós nos encontramos Tá correto, Pique Qual foi, Pique? Tá correto Eu não tenho o dia todo, não, Pique Tá correto Foi, foi Foi pro caminho errado ali, Pique? Pique É o Pique É o Pique Toma, então Vambora, vambora Vamos fazer aquela fuga, então, velho Fazer a fuga do Tim Maia, hein, mano Vamos buscar aquele cais aqui, ó Opa Não, não cai, não Isso aqui é impossível de fazer, velho Só no MTA, velho Mano, se vocês quiserem, velho Tava pensando em trazer um conteúdo de MTA Ou melhor, trazer o New Era pro MTA O servidor New Era pro MTA O que vocês acham, mano? A galera que gosta de MTA Me dá um Me dá um toque aí, velho Calma aí, lá ele Era lá Ixi Era lá, né, meu parceiro Vambora, então, hein Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso aqui, então, rapaziada E tomara que eu Tomara que eu consiga, né Na verdade Ó No meio da árvore Virou Mano, eu falo, velho Eu falo, velho Isso aqui não tem como, não, velho Isso aqui não tem como, não, velho Não é possível, não, velho Mano, essa fuga não tem como, não, mano Essa fuga Mano, já era, velho Acabou Acabou Essas fugas, mano É impossível você não dar fuga com Você não dar fuga com essas fugas, velho É impossível É impossível Juro Mano, se Olha, olha lá Olha aí lá Mano, se alguém fizer isso daqui E não conseguir dar fuga Meu parceiro Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer Ó, aproveitando Aproveitando que ele tá pra lá Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês a outra fuga Que agora é do Hiracross Tá ligado, mano Que eu vivia reagindo Fazido de Hiracross Hiracross Sei lá Mano, eu não sei como que fala o nome dele Mano, eu vou trazer ele qualquer dia aqui pro vídeo, velho Ele vai me ensinar uma fuga insana Hiracross, se você ver esse vídeo Você está convidado Fechou, meu querido Timaya também E o negócio é o seguinte Ele Eu acabei vendo uma fuga dele Irmão É uma fuga muito apelona Meu parceiro Muito apelona Não tem o que fazer Tá ligado Essa também É uma fuga Mano, se você não conseguir dar fuga com isso aqui Pode esquecer Tá, meu parceiro Pode esquecer Véi É improvável, mano É improvável você não conseguir dar fuga com isso daqui, velho Você vê se liga Você vai vir nesse local aqui Perto daquilo lá Né Você me pergunta a localização Mas eu acho que vocês estão vendo no vídeo, né Espero Ó, você vai entrar aqui na direitinha Vai vir pra cá Vai pegar esse cantinho aqui, ó Tá vendo Nesse cantinho Vai colocar sua rodinha aqui, ó Vai, vai, vai Quando você chegar mais ou menos aqui, ó Você vai virar um pouquinho pra direita E, ó Acelerar Você fez isso Mano, é só mandar o tchau, obrigado E já era, meu parceiro Simples e fácil, meu parceiro Simples e fácil Vambora tentar fazer Vamos ver se o policial vai ser engliçado Vamos ver se o policial vai ser engliçado Caramba Mano, é impossível Igual eu falei pra vocês, rapaziada É impossível ele não ficar engliçado nisso daqui, fi Vamos lá então, mano Vou fazer a web lojinha aqui, ó Não deu tempo nem de roubar, pô Que isso? Que 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 tu ia fazer aí, pô? Cara, posso ser sincero contigo? Eu ia comprar uma paçoca ali, véi Você vai ver, ó Vou lá, copa pra passo Vou não, vou não Tô na cara dele, na cara dele Olha o deboche, olha o deboche, ó Se ele sair do carro eu paro, mas ele já queda, véi Algo, sei lá Algo me fez parar, não sei o que, velho É, vambora, então Tá preparado pra tomar mais uma? Tá, tô afim de me estressar de novo Tá, tô afim de tomar mais uma? Tá, tô afim de tomar mais uma? Vambora, então, rapaziada Obviamente, daquela humilhada, né, ó Vindo de ré aqui, ó Vambora, vambora Ó, eu vou fazer essa curva toda de ré, hein, rapaziada Vou fazer isso aqui tudo de ré, mano Esse trajeto todo, o mais conhecido A gente não conseguiu dar a fuga dele de ré, véi Mano, eu ia ser uma lenda indomável Não, aí não tem como, não, né Ah, eu tava pedindo demais também Vambora, então, rapaziada Vamos ver se ele passa aqui, véi Só pra dar aquela brincada, né Só pra dar aquela brincada Fala, tipo, ah, não tenho mais fuga novas Mas o moço sabe ele Eu conheço, o Hirakos Vamos ver se ele cai mais uma? Ó Oi Uh, ele não cai Ele tá esperto O Danadinho tá esperto Mas essa daqui ele não vai Ele não vai conseguir fazer, não Tá? Essa aqui ele não vai conseguir fazer, não Se liga, rapaziada Você quer impressionar o policial Na hora da fuga? Você faz isso aqui, ó Dependendo, fura o pneu, tá? Dependendo aqui lá Fura o pneu, meu filho E essa aqui, será que ele consegue? Essa aqui eu já fiz várias vezes, hein Olha Olha Tô preso Olha Cara, eu tô Juro que eu tô perseguindo ele, velho A emelhante, parada emelhante Vamos embora Bora pra fuga, rapaziada Bora pra fuga Cadê? Toma Tem puladinho Hum, hum Levanta a velhinha Hum, hum Nananana Hum Vamos lá então, rapaziada Vamos para o lado Tem que ir lá Coisa boba, né, velho Coisa boba Ele tá com medo, tá, rapaziada Ele tá com medo de seguir, mano Quando o policial fica muito atrás Ele tem, tipo, meio que... Pois não Que tu vai acabar se matando Não vou, não vou Quem vai se matar vai ser o C de raiva Porque eu não consigo fazer a fuga Vambora, vambora Ó Entra aqui, ó Brincadeira, não entramos não Passa pra cá Olha, ele tá seguindo mesmo o local que eu tô indo, velho Calafrário Aí, ó Tem que tomar cuidado, viu Tem que tomar cuidado Mano, muito bom zoar, velho Direitinha Hum Curva Tô sozinha Hum Esquerda Hum E, ó Embica Embica a rodinha aqui do ladinho, fi Ixi Opa Opa Ó E ele tá vindo E ele tá vindo Ó Não empurra, não Que que foi isso? Tem que tomar um guincho aí, velho Ó Por sua sorte Por sua sorte, seu policial Tem um kit de reparo aí pra você, viu, meu querido Calma, eu te ajudo Pera aí Cara, eu sou um cara muito bom Olha o que que ele fez Ué, tô te ajudando aí, ô Ó Ó, ó A brincadeira A brincadeira Quase que eu vou junto Quase que eu vou de arrastar pra cima Aí, deixa eu passar aqui, viu, seu policial Rapidão Rapidão Vamos lá Vamos lá, seu policial Tu me deixou tanto sucateado Deixou tanto sucateado É bom, velho Meu Deus do céu Mano, tô falando, rapaziada Tô falando Essa é boa, mano Essa é boa, mano Não tem como, mano Agora Meu parceiro Mais uma Do Tim Maia Dele A lenda A lenda A lenda das fugas Vamos refazer essa fuga aqui dele Então eu quero que você pegue o caderno Sente E anote o que vai acontecer aqui agora Tá entendendo? Porque, rapaziada O bagulho vai ficar louco agora Vai ficar muito louco Porque essa fuga é insana Essa aqui, se o policial fizer Já era Pode promover pra comandante Tô te falando, rapaziada Você não confia, né? Então, beleza Pode ficar tranquilo Engraçado que eu falo assim, né Tipo, ah, vocês não confiam, né? Tipo, meio que uma afirmação Que vocês falaram isso Mas isso pode ter sido Vozes na minha cabeça Ou seja, será que eu estou ficando louco? Será que eu tenho vozes na minha cabeça? Não Ou será Tenho? Ah, tenho? Beleza Não, tudo bem Não, se você tá falando que eu tenho Tranquilo Beleza, é isso aí Beleza Beleza Não, tudo bem Peço perdão até Ok Vamos lá, rapaziada Vamos continuar a nossa fuga aqui, ó É simples, ó, rapaziada Pulou aqui, ó Quase pra você cair em cima desse negócio vermelho, véi É só isso que eu trouxe pra você, mano Vamos lá Segunda tentativa Essa daqui é complicada, tá? Essa daqui É só com instrução de um profissional Não Sorte que eu tenho os poderes de fixa aqui Poder de grace Poder de grace Não é esse poder de grace, rapaziada? Ó, se liguei, hein, rapaziada Agora vai, hein Ó Encaixou Hum Encaixou Beleza Você vem pra cá Pula nessa casa Pula nessa casa Ajeita a locote No caso seria o carro Em espanhol Só se divirta, meu parceiro Mano, até o policial fizer isso E tudo mais Tu tá longe, meu parceiro Tu tá longe O negócio é a gente conseguir fazer isso de primeira Vamos conseguir? Não sabemos Queremos testar agora Mas antes de tudo Deixa o like aí, fechou? Pô, ajuda demais Cara, já roubei Só estou esperando a função do profissional No caso seria o policial Opa Escuto coisas Opa Eu acho que vai precisar mesmo, viu Bom, prometo que isso aqui é o último Mas depois eu sumo no mapa Tá entendendo? Mas deixando bem claro Depois tu vai Depois Depois dessa daqui Tu vai direto pra cadeia Deixando bem claro Não se atreva A fazer Sem a instrução De um profissional Vambora Mano, bem que o meu carro Podia ficar invisível, né, velho Ia ser genial, né, mano Ele ia ficar louco, velho Ele ia ficar maluco, velho Tomara que dê certo Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos pedir para a dona Gleice A minha tia que vende bolo de pote De maracujá Com o tamarinho do Himalaia Sim, ela irá nos proteger Irá nos dar força Pra poder fazer as coisas Que nós precisamos Então, dona Gleice Abençoe-nos Toma Eu falei para você confiar na dona Gleice Mano, eu vou esperar aqui, velho Mano, eu vou esperar aqui, ó Ele vai tentar de novo? Não vai? Não sei se eu espero ele Se eu vou embora Mas ele vai tentar, hein Tenhamos fé que ele vai tentar Ó, vamos ver se ele vai Ó, ele tá subindo Ele tá subindo, ó Dona Gleice Ajude o pobre garoto A fazer isso Ajude o pobre policial A conseguir fazer a sua Esse salto magnífico É sacanagem, né, velho? Ó, ó, ó Sem a instrução de um profissional Muito rápido Mano, ele vai tentar de novo Se a cara que ele for fazer Eu vou estar lá embaixo É simples, ó Ô, ô, ô Não me viu, não me viu, não me viu Beleza Ele conseguiu Ele conseguiu Caraca, hein, policial Tava vendo ali Pô, cê quer dizer alguma coisa? Fique, eu sou artista Tendo policial só nas horas vagas Fica porra Mas o que tava acontecendo ali O policial tava atrás de alguém, velho? Pô, que problema Que era mesmo estressado Eu sei perder Não tem as manhas Não entra, não Tem a instrução de um profissional Hááááááááááááááááááááááááááá